Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, no vídeo de hoje como vocês viram eu vou plantar nessa bolsa maravilhosa aqui ó Que tá aqui, olha isso gente, é uma bolsa bem antiga, bem antiga ó, deixa eu tentar mostrar os detalhes pra vocês tá Ela é de um couro muito duro gente, muito duro, eu achei essa bolsa no lixo tá E eu já fiz a drenagem dela tá, metade dessa bolsa tá com caco de tijolo Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor pra vocês ó Tá com caco de tijolo lá, que eu quebrei um tijolo inteiro e coloquei aqui E por cima tá o TNT Mas antes de eu replantar gente, eu também quero mostrar uma flor de um cacto meu ali depois, quando eu terminar tá Então não saia do vídeo se você quer ver a flor do meu cacto amendoim Tá, e eu vou plantar essa minha calanchói variegata Quem sabe aí, quem acompanha os vídeos já falei pra ela que ela é uma das minhas calanchóis favoritas Eu amo essa, eu acho a cor dela e o formato dela, tudo dela muito lindo E ela é variegata, aqui tem vários bebês albinos Tá Mas antes gente de ir plantar a minha, fazer meu arranjo né, plantar nessa bolsa antiga Eu peço pra que você é novo aqui no canal, se inscreve aí, tá Estamos quase chegando a 4 mil inscritos, falta muito pouco, tá bom Então se inscreve aí, tá Rumo a 5 mil inscritos logo, logo, tá Então se inscreve, deixa seu like aí Comenta aí o que você tá achando desse vídeo O que você achou da minha bolsa O que que, como vai ficar O que você achou depois quando ficar, tá bom Então deixa aí seu comentário que eu vou amar, tá bom Então gente, se você gosta desses arranjos bem diferentão Plantando em lugares que não foram feitos pra plantar Se inscreve, deixa seu like porque tá vindo muito mais vídeo E tem muitas outras coisas pra mim plantar aqui no meu jardim Que não é vaso comum né gente Então se inscreveu, deixou seu like, comentou Então bora lá pro vídeo Então gente, vamos lá A bolsa tá aqui ó Tá Eu fiz já a drenagem dela ó Aqui no fundo gente ó Tem caco de tijolo Eu quebrei um tijolo inteiro, tá E coloquei aqui E recortei esse TNT E ajeitei ele aqui, tá gente Pra terra não sair E essa bolsa gente Ela já tem alguns furos aqui embaixo, tá Que era dela mesmo Porque como a bolsa é velha Já tinha vários furos Então gente, eu vou fazer uma caminha aqui Com o substrato né Vamos aqui pegar um pouco do meu substrato E vamos pôr aqui Então gente ó Coloquei aqui, tá Um pouco do meu substrato Gente, a parte da frente Que vai ficar exposta Pra as pessoas verem Vai ser essa daqui Que tem o trintinho aqui Tá, pra prender Gente, eu colei aqui Com o Super Bond Porque essa bolsa Ela fechava Então eu quis deixar ela aberta Tá, assim Pra me plantar Então gente, agora eu vou vir aqui Com a minha planta né Ó, vocês podem ver Que ela tem bastante raízes Aqui ó Pra fora Então gente Eu vou apertar o vaso O substrato dela gente Tá bem seco Bem seco Eu deixei o substrato Bem sequinho Já pra replantar ela Mas eu não sabia Que eu ia replantar nesse vaso Porque gente Esse vaso eu achei no lixo Uma mulher aqui Pra parte de casa Se mudou Jogou muita coisa fora E eu achei essa bolsa E eu falei Hum Vaso perfeito Então gente Vamos desmanchar um pouco O torrão dela aqui Pra cober certinho Aqui dentro da bolsa Ai gente Eu não quero mexer muito No torrão Ó Tá baixo aqui pra ela ainda Deixa eu colocar Mais terra Gente Essa bolsa O couro dela É muito duro Tá Muito duro mesmo Ó Ajeitei aqui Vamos pôr ela toda pra dentro Né A planta toda Em si Pra dentro Aqui Aí gente Ó Tá bonitinho Agora vamos completar Aqui Com o meu substrato Né Gente Se vocês tem algum vaso Na casa de vocês Inusitado Também Bota aí nos comentários Que eu vou amar saber Tá bom gente Gente Essa bolsa Eu só tô plantando nela Gente Porque essa bolsa O couro dela É um couro Bem grosso E é couro Original mesmo Tá gente Não é aquele couro Falsificado Das bolsas De hoje em dia Por isso que eu tô Plantando nela Gente Porque senão Não daria Porque a bolsa Ia desmanchar Então gente O meu substrato Aqui que eu fiz Foi pouco Eu vou ali fazer Mais um pouquinho E já volto Então gente Preparei mais aqui Tá Vou Completar Continuar completando Aqui com a terra E gente Como eu tava falando Com vocês Coloca aí Na casa de vocês Se vocês já fizeram Algum vaso Inusitado Tá Eu aposto Que aí Muita gente Deve ter feito Né gente Vamos ver O que vocês Vão falar Vamos Completar bem Aqui Com o substrato Né Gente Essa bolsa Aqui Eu quero ela Bem pesada Tá gente Pra não correr O risco De ela cair Então Eu já coloquei No intuito De caco de tijolo Pra ela Então gente Plantei Olha como ficou Com essa calanchói Eu achei Que ficou Um resultado Bem lindo Gente Vou tirar Vocês Daí Agora Pra vocês Derem uma olhada Melhor Olha gente O que vocês acharam Bota aí nos comentários Logo logo Gente Tem vários espaços Vazios Aqui na bolsa Tá Como eu falei Pra vocês Que eu ia mostrar A flor do meu cacto Esse aqui É o meu cacto Amendoim Tá Ele tá Botando numa jarra De liquidificador Gente Olha Você pode ver Que ele tá Bem bonitão Bem cheio Gente Não dá pra ver Mais nada Ali da terra Muito grande E aqui Gente Olha isso Olha esse presentinho Primeira vez Que ela flora Aqui no meu jardim Tá gente Olha só Que lindeza Gente Ó Deixa eu ver Se eu consigo Focar bem Pra vocês Olha isso Gente É muito linda Não é gente Linda demais E olha esse vermelho Que intenso Gente É um vermelho neon Muito Muito lindo Gente Muito lindo mesmo Então gente Era só isso mesmo Que eu queria mostrar Pra vocês Montar o arranjo Né gente Junto com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Tá Então Vou deixar vocês Com a flor Do meu cacto Amendoim Tá bom E até o próximo vídeo Gente Tchau tchau